Gênesis capítulo 8 versículo 1 E lembrou-se Deus de Noé e de todos os seres viventes e de todo o gado que estavam com ele na arca e Deus fez passar um vento sobre a terra e aquietaram-se as águas Versículo 2 Cerraram-se também as fontes do abismo e as janelas dos céus e a chuva dos céus deteve-se Versículo 3 E as águas iam se escoando continuamente de sobre a terra e ao fim de cento e cinquenta dias minguaram Versículo 4 E a arca repousou no sétimo mês no dia dezessete do mês sobre os montes de Ararate Versículo 5 E foram as águas indo e minguando até o décimo mês No décimo mês no primeiro dia do mês apareceram os cumes dos montes Versículo 6 E aconteceu que ao cabo de quarenta dias abriu Noé a janela da arca que tinha feito Versículo 7 E soltou um corvo e saiu indo e voltando até que as águas se secaram de sobre a terra Versículo 8 Depois soltou uma pomba para ver se as águas tinham minguado de sobre a face da terra Versículo 9 A pomba porém não achou repouso para a planta de seu pé e voltou a ele para a arca Porque as águas estavam sobre a face de toda a terra e ele estendeu a sua mão e tomou-a e recolheu-a consigo na arca Versículo 10 E esperou ainda outros sete dias e tornou a enviar a pomba fora da arca Versículo 11 E a pomba voltou a ele à tarde e eis arrancada uma folha de oliveira no seu bico E conheceu Noé que as águas tinham minguado de sobre a terra Versículo 12 Então esperou ainda outros sete dias e enviou fora a pomba Mas não tornou mais a ele Versículo 13 E aconteceu que ano 601 no mês primeiro no primeiro dia do mês as águas se secaram de sobre a terra Então Noé tirou a cobertura da arca e olhou e eis que a face da terra estava enxuta Versículo 14 E no segundo mês aos vinte e sete dias do mês a terra estava seca Versículo 15 Então falou Deus a Noé dizendo Versículo 16 Versículo 16 Versículo 17 Então saiu Noé e seus filhos e sua mulher e as mulheres de seus filhos com ele Versículo 19 Todo animal, todo o réptil e toda a ave e tudo o que se move sobre a terra conforme as suas famílias saiu para fora da arca Versículo 20 Versículo 20 E edificou Noé um altar ao Senhor e tomou de todo o animal limpo e de toda a ave limpa e ofereceu o holocausto sobre o altar Versículo 21 E o Senhor sentiu o Senhor e o Senhor disse em seu coração Não tornarei mais a maldiçoar a terra por causa do homem porque a imaginação do coração do homem é má desde a sua meninice Nem tornarei mais a ferir todo o vivente como fiz Versículo 22 Enquanto a terra durar, sementeira e cega, e frio e calor, e verão e inverno, e dia e noite, não cessarão